Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou cada vez melhor e eu espero que todas vocês estejam bem legais. E você e toda a sua família. A professora Gisele está aqui para mais uma aula de uniforme para homenagear o dia da escola. Agora, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de todo o coração. Tenho cinco dedinhos nessa mão e cinco nessa outra mão. Cruza agora todos eles, abaixa minha cabeça, fecha os meus olhos e faça uma oração. Papai do Céu, obrigado por mais este dia que aqui estamos. Cuida de nós, papai, a todo momento. Seja nosso anjo protetor. Nos guarde, nos proteja de todo o mal. Amém! Agora, de maneira divertida, vamos fazer o nosso calendário? Ouça aí! Olá! Tudo bem? Vamos para o calendário. Hoje é... Quinta-feira. Dia 18 do mês de março. O ano 2021. Boa aula! Até amanhã! E aí, crianças? Qual é o calendário de hoje? Eu sei que vocês aprenderam a localizar aí de uma maneira divertida. Vamos fazer aqui junto com a professora? Hoje é 18 de março, quinta-feira do ano de 2021. E o nome da professora? O que escreve o nome da professora? A Tia Gisele vai escrever bem grandão. Olha, como que é? O G, o I, a vogal. O S, olha a outra vogal. O E, o L e o E. Professora Gisele. Agora, a professora vai passar para vocês um vídeo muito legal, que é a casinha das vogais. Vamos assistir junto com a professora? Então, vamos! Casinha das Vogais Era uma vez um grupo formado por cinco letrinhas. O nome desse grupo era as vogais. Elas moravam todas na mesma casinha. Certo dia, elas decidiram que cada uma iria construir a sua casa. E iriam chamar um convidado muito especial para morar com elas. A primeira a terminar a casinha foi a vogal A. E ela falou assim. Terminei minha casinha. Ela é amarela e cheia de florzinha. E quem eu convidei para morar comigo foi a abelhinha. A de abelha. Logo depois, veio a vogal E. E ela falou assim. A minha casa é bem cinza e toda elegante. E quem eu convidei para morar comigo foi o senhor elefante. Pois o E é de elefante. Logo depois, veio a vogal I. E ela disse assim. A minha casa é bem verdinha, espaçosa e bem bonitona. Quem eu vou convidar para morar comigo é a Isa, a iguana. E de iguana. Logo depois, veio a vogal O. Que falou assim. A minha casa é toda branquinha e bem fofinha. Sabe quem vai morar comigo? É a ovelhinha. Logo depois, a última vogal, a vogal U, falou. A minha casa é bem escura e bem marrom. Quem eu convidei para morar comigo foi o urso Rum Rum. O de urso. Vamos aprender as vogais? Agora, crianças. Vamos rever as letrinhas que apareceram lá na música da casinha dos vocais. Eu tenho aqui as fichinhas com todas elas. São quantas vogais? Cinco. A professora embaralhou tudo. Não está na ordem. Eu vou tirar uma por uma e você aí de casa vai falar. Vou aguardar você falar primeiro para depois eu falar. Tudo bem? Então, a primeira. Qual é? Que vogal é essa? Muito bem. É a vogal U. Outra. Que vogal é essa? Ah, muito bem. E essa aqui? Ah, parabéns. E mais uma aqui? Qual é essa? Ih, ótimo. Você está sabendo. E a última? É. Então, aqui a professora mostrou todas as vogais que apareceram lá na casinha das vogais. No vídeo que você acabou de assistir. Agora, presta atenção. Lembra que a professora tem passado para vocês a música do alfabeto. Que cada letrinha tem seu som. E cada letrinha, nossa boquinha, faz um movimento diferente para falar. Ai, meu Deus do céu. Qual será a tarefa de casa de hoje? Presta atenção, mamãe. Presta atenção. Alguém que está aí te ajudando para fazer a tarefinha. A mamãe, a vovó ou quem te ajuda nas atividades vai filmar você falando no espelho para ver como que é o formato da sua boquinha as vogais. Observa a professora. Ó, a professora vai falar. Presta bem atenção na boca da professora e você aí de casa vai falar junto com a professora. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos falar? Então, ó. A, E, I, O, U. Ah, vocês viram que legal? Que legal que é o formato da boquinha. Ai, professora, não entendi a tarefa de casa. Presta atenção. Você vai falar, você vai pegar um espelho e a mamãe não vai olhar na câmera não. A mamãe vai gravar você olhando como é que é o movimento da sua boquinha no espelho. Ó, a mamãe está gravando. Depois que você falar todas as vogais, a professora vai estar aqui aguardando você mandar para ela o videozinho com a sua filmagem. Eu vou amar. Um beijo, crianças. Fiquem todas com Deus. E, ó, amanhã tem aula da professora Luciana. Tá bom? E outra coisa. A professora quer que vocês não esqueçam as atividades que foram feitas no caderno. Fotografar, mandar para a professora, atividade que é filmagem, né? Aquela, a primeira atividade lá de segunda-feira. Não esqueça. Porque todas essas filmagens, todas essas fotos é a presença da criança. Tá bom? Então, a professora vai continuar aqui. E você aí, vamos fazer o nosso abraço virtual? Vamos lá? Abraça a professora virtual. Nada de pegar em ninguém, nada de encostar em ninguém. Ó, um beijo bem grandão. Fiquem todos com Deus e tchau!